Eu quero ser um vaso de bênção Sim, um vaso escolhido de Deus Para as bênçãos levar aos perdidos Boas novas, benditas do céu A Ti, submisso no Teu serviço Testemunhando no Seu glorioso amor Eu quero ser um vaso de bênção Para todos as mensagens eu levar Para ser um vaso Eu desejo uma vida real Uma vida de fé pura e santa Revestida de amor divinal A Ti, submisso no Teu serviço Testemunhando no Seu glorioso amor Eu quero ser um vaso de bênção Para todos as mensagens eu levar A Ti, submisso no Teu serviço Testemunhando no Seu glorioso amor Eu quero ser um vaso de bênção Para todos as mensagens eu levar Para todos as mensagens eu levar A Ti, submisso no Teu serviço Testemunhando no Seu glorioso amor